Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal NocMotos. Pessoal, é o seguinte, estou com essa Brose aqui, o ano aí é 2012, né? 2011, 12. E no vídeo de hoje vou estar mostrando como você colocar o LED aqui no painel de uma forma correta, pessoal. Se você queira colocar um ledzinho aí vermelho, verde, azul, da forma que você achar melhor, eu vou estar passando aqui uma dica importante para você na hora que você colocar essa lampada de LED aí. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui, sem fazer a transformação que eu vou mostrar para vocês aí, ela está oscilando aí pessoal, dessa forma aí vai queimar se você colocar e ficar dessa forma aí tremendo aí. E eu vou estar mostrando para vocês como você colocar aí de uma forma correta aí pessoal. Ó, liguei aí e como vocês podem ver, está oscilando aí, ok? Dando corrente alternada aí, mas eu vou mostrar para vocês aí como você faz para ela não ficar oscilando assim e assim evitar queimar. Ó, eu vou pegar para vocês, sem mais delongas, vou pegar. Aqui tem dois fios amarelo, que é o fio onde passa a corrente e o outro é o aterramento. Nós vamos tirar, como eu já cortei aqui ó, é esse amarelo, ele, você vai cortar esse amarelo e vai procurar um pós-chave pessoal. Como eu já coloquei aqui, eu vou estar mostrando para vocês como você achar aí o pós-chave. Com uma lâmpada de teste, coloque a ponta de prova no aterramento da carcaça e com a ponta aí do teste aí você vai procurar pessoal pós-chave. Coloque a garrinha ou no negativo da bateria ou na própria carcaça do motor. Você vai ligar a chave e vai procurar o pós-chave. O pós-chave que eu procurei e achei é esse aqui ó. Vou ligar a ignição e vou colocar aí que está aceso aí ó. Esse é o pós-chave, ok? É o que vem direto da chave de partida pessoal. Pós-chave, na hora que você liga a ignição, acende a lampadazinha aí. Então como eu já liguei aqui, esse aqui eu vou ligar aqui nesse fio aqui do ledzinho aqui pessoal. Lembrando que você vai eliminar, cortar e ligar uma dessas pernas aqui no pós-chave, ok? E a outra fica no aterramento lá, pessoal. O fio verde aí é o aterramento, ok? Eu vou mudar a lâmpada aqui que está para poder na hora que eu ligar, ok? Acender aí ó. Como vocês podem ver agora, não está tremendo pessoal, porque eu coloquei no pós-chave. No momento que liga a chave aí ó, já acende aí pessoal, como vocês estão vendo aí, ok? Então é dessa forma que você vai instalar. Esse é a forma correta de você colocar o led aí no painel, ok? Para ficar bonitinho aí sem ter aquele problema de queimar, beleza? Já isolei aqui ó, tudo bonitinho aqui pessoal, como vocês podem ver. Vou ligar a chave aqui ó. É dessa forma aí, não ficou mais tremendo, ok? Agora eu vou colocar aqui no lugar. Vocês vão ver que vai ficar bem azulzinho aí ó. Olha aí como ficou pessoal. Não ficou aquela lâmpada, tirei aquela lâmpada amarela, o cliente pediu para colocar essa de led aqui e eu resolvi aqui fazer esse vídeo para estar mostrando para vocês. Espero que eu possa estar ajudando. Se inscreva aí no canal se você gostou desse vídeo pessoal, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo aí pessoal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações aí, beleza?